Vocês estão no vídeo e não estão entendendo, mas o time dos caras lá quitou, era um clã, ficou com medo da gente, sei lá, quitaram. Aí o Driz matou o refém pra gente começar com um a menos, 5x5, agora justamente porque aqui é bom. É, tinha um cara lá só, mano, não ia ter grátis mesmo. É, ficou um cara, tá ligado? Aí ele não quitou. Bem que o Nofax ia acabar morrendo pra esse cara aí, não, só uma vida do Nofax. Gente, na verdade a gente fez isso pro Nofax não passar vergonha. Não sei porquê eu tô aqui ainda, mano, na boa. Eu tô jogando minha live, tô jogando pra caralho, mano, vai se fuder, mano. É só jogar com vocês e vocês me inibem, vocês inibem a minha habilidade. Driz? Alguém viu você jogando pra caralho na sua live? Driz, tem um monte de gente que tá assistindo a live. Você... você olhe pra um tretar, não, velho? Não. A galera falando que ele tá falando um monte de você lá na live dele, sério. Na live dele? É? Caralho, mano, tem muita gente. Ah, eu já sei quem fez isso, eu nem sei. O quê? O quê? Cozinha. Não sei não. Não, sério, eu falei pra galera pra tua live, mano. Você não falou pra eles escrever em nada no chat não. Não, ainda não. Eu vou fazer isso porque eu ainda tô em live. Eu falei que ia jogar mais uma. A galera falou, não fecha, não fecha, não fecha. É muito malar, cara. Juro, Driz, eu juro. Juro, juro, juro. Eu conheço a sua voz, ó, Estério. Nossa, você tá mentindo. Já conheço você, eu tô olhando os seus olhos agora, tô vendo você. A mentira, eu tô olhando os seus olhos. Mano, não é possível, Driz. É muita gente falando, tio. É muita gente falando. Estério, mas eu vou falar. Eu não sei, não sei se foi aqui na live do Driz, o Estério não fez nada não, viu, Driz? Só queria ir jogar essa linha na fogueira. Não, tô ligado, é que eu gosto de ocupar o Estério. É, por tudo, por tudo. Tadinha do Estério, por que que é um pouquinho de dó, pro seu neto, velho? Nossa, e esse cara aqui, galera? Viu pra que que o Frost é bom nessa porra? É onde, só porra, na cozinha, né? É o mesmo lugar. É, eu tô subindo aqui a escada, porque vai ter cara marotado com certeza. Tem alguém aí? O que você tá tirando aí, sério? No tapete transante. Eu tô passando aqui na pique, só ia ter alguém mirando no pezinho. Galera, chega dessa brincadeira aí, que senão o Rippon vai vir aqui e vai ficar chateado, entendeu? Você que falou que eu até fui comer, né, seu cuzão? Fui eu! Fui eu carregado! Fada! Fala, como é que eu não... Uh, tava passando! Não, 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 não! Ah, para, mano, acertei na cara. Ele atirou na minha mão, eu morri com um tiro na mão. Caralho, amputa logo essa porra! Como que eu ia morrer? Pati, você realmente tá jogando de... de... de Buck, mano? Sim, não, e olha, já fiz duas kills, querido. E uma delas... E uma delas da... E uma delas da... E aí, munição! É, a chostka do Buck é uma P igual da Frost, né? Então, ela não é tão forte, mas o... Ah, mentira, mano! A velocidade que você troca de um pelo outro é a sua... Pati, o Castle, o Castle tá aí na frente pro Termite. Ele tá naquele fogão bem na frente do Termite, do outro lado. Carga, de fuição plantada! Tem mais build. Pera aí, pera aí, ô, Dudu, pera aí, pera aí, não. Avança lá. Avança aí mesmo, mas pera aí. Ele vai tá melhor no teu pé, mano. Carga, pronto! Carga, pronto! Carga, pronto! Carga, pronto! Ai, eu tô sem munição, o que aconteceu? Caralho! Mano, eu fiquei clicando, o tiro não foi, tio. Carga, pronto! Mas eu não tinha riscado, logo que você estourou. Ai, cara! Você vê esse tempo que eu fiquei mirando sem atirar, o meu mouse travou, velho! Como é que você mirar por dentro da Red Shorts lá do outro lado do mapa, mano? Caralho! Ô, e esse show de Bucky aí, hein? Pra quem criticou aí, ó. Nunca duvidei do Bucky. As inimigas aí estão caindo. Não, ô, o Duck, os gringos estão usando o Bucky em muito competitivo, mano. Muito, muito. Porque é muita surpresa. Galera, eu já falei pro Drizzy, galera, da mentira do Lipão. Pode parar aí. Falou que sua mãe nasceu pelada, sangrana e sem dente. Cara, nessa aí, a primeira que lê é que ela já pega já, né, mano? Não apela tanto, né? Ué, mas a mãe do Drizzy, a minha... Ah, apelar por quê? Não faz. Como é que sua mãe nasceu? Não, 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 não deu a sangrana. Não, não, não deu a sangrana. Não, não, não deu a sangrana. Pelada, sangrana e sem dente. Entendeu? Não, não. Vou pegar... Vou pegar na cara, né, índone. Ah, na cara. Ai, eu dei o trio do trabalho dos amiguinhos mais, né? Ô filho da puta. Mas os amiguinhos são meio burro. Restam 10 segundos. Ooty também não deu a sangrana. colocando arame farfar. Vai todo mundo marotar ou vai ficar aqui? Sério? Ele vai voltar. ётra... Ah, Sério! Eu vim matar esse carrinho aqui, mano. Não é impossível, velho... Vamo seguir o Pati, vamo seguir o Pati. Vamo, vamo, segue o Pati, segue o Pati, segue o Pati. Vem, 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 vai, vai, vai. 5 metros, 5 metros, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 segue o Pati, segue o Pati. Vai, 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 tá emocionante, vai Olha, ele nem tá percebendo isso, ele nem tá percebendo, olha Oi, sério, faz barulho não Tô fazendo não, vou até cair aqui, ó, deitado, ó, pra não fazer mais Caralho, mano, eu tô muito tendo a impressão que eu tô sendo seguido, vocês não fazem ideia Tá vindo espaço aí? Ó, bateram lá no meu bagulho, ai caralho, o Patil fechou a gente, volta Ó, já é bonito aqui, ó, tá vindo uma Twitch aí, ó, tá vindo uma Twitch aí, ó Ali em cima, queridos, na Clarabóia Ó, tá vindo aqui, ó, tá vindo aqui também Tá vindo aqui, ó, tá vindo aqui, ó Depois estará mais Tem mais aí, sério? Tá Eita, Duguinho morreu com um só na teta Cara, tá aqui, ó Se alguém jogar uma C4 bem no cantinho aqui, leva ele Aqui, ó Desculpa, Nufax, eu achei que daria certo, esse plano merda Ele ia matar alguém, mano, ele deu esperança pro garoto Ele achou que finalmente já chegou a hora dele Quem? Eu morri, eu não vi nem da onde, é a Clarabóia Ah, ele tá na Clarabóia, mano, achei que tinhamos levado o cara da Clarabóia Não, nem vou dar a cara, se parece que eu vou descer, foda-se Ah, ele tá no carrinho, mano Só tem ele, time Sabe quem está tirando a parede, né, porque a janela é um pouco mais pra cima? Sei não, mano Aí, ó, aí a janela Por isso que eu não tava vendo nada, porque aí, pô, tá tudo branco, o sol tá forte mesmo Galera, a live tá sem música, porque eu, talvez eu use os vídeos, quer dizer, as partes sem vídeo Se quiser, ó, o pessoal põe a playlist no chat aí, se dá pra ir na playlist e ouvir música no teu PC, mesmo que eu tava na live, põe baixinho E agora o Nofax, o Nofax, o Nofax brilhar, o Nofax brilhar, o Nofax brilhar, o Nofax brilhar Não deu, desculpa Ah, o Nofax brilhar é acusado, mano Desculpa, velho, era meu 5 barra 0 aqui, o Nofax entende O Nofax ali, porra Então como? Nossa senhora, cara, o Pativi nem viu o mar dando caro O Pativi vai ter dado a volta e varado a parede ali, mano Vai ser mais legal Vamos brilhar de Buck de novo, amiguinhos Vamos ver se rola, né Que música é essa que o Driss fica cantarolando Que termina com All Right É do All Right, não É do Kendrick Lamar All Right o nome mesmo É All Right Coloquei agora pouco aí, mano A hora que eu peguei a comida, deixei tocando É necessário encontrar o refém Vejo uma Luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de maconha do ar Olha aí, cadê a sua responsabilidade Trenzinha Não, eu falei pra ninguém Fuma essa porra não, que se faz mal Eu lembro quando o meu avô fumava Caralho Eu lembro quando eu era criança e meu pai deu pra mim Já vejo a notícia, já E a Thumbler processada por 5 segundos pra inserção Estímulo ao uso de trocas Apologia maconha Estéreo ou não? Eu não falei, eu não falei que era maneiro Não falei de jeito nenhum De jeito nenhum Tadinho, estereo ou bom garoto Tem que ficar falando uns besteirinhos Ai Vamos embrasado Vamos embrasado, hein Vamos embrasado, né Ah, embrasado, embrasado Vai embrasado na palavra dos piratas É, vai pros piratas lá, mano Pô de embrasado Vamos rápido, então, nessa Aí, tudo bem Já que estereo quer Opa, não é isso aqui não Ué, parei de errada, querido Como eu sou burro Vou fazer aquela minha entrada com o Bucky, galera Agora, se liga, o show que eu quero fazer aqui O cara é bem no meio do negócio Parece que alguém estore aqui pra... Uuuuh Ué, o bambu tá abocado aqui O cara colocou errado Caralho, mano Olha assim, ó Aqui, estore aqui, ó Ah, que chato Pra gente embrasar ali Ih, rapaz Marcados Inimigo localizado O cara tá... Tá agora A Frost tá no último andar aqui, hein Tá lá na escada, Pati Tá lá na escada que o estereo tá perto A outra escada é do outro lado lá Ai, no cantinho aqui, o estereo Pô, estereo é que o escudo fica com medo Fica jogando pra trás Não dá pra entender Eu fico com medo, não Tinha um cara aqui Tinha um carrinho aqui, mano Estereo, tá no cantinho ali da direita Ali, da porta Opa Agacha, querido Ó o cara correndo, sabe que cena é ridícula Olha o piranha Vai, já na lei, já na lei Vai, já na lei, já na lei Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Mais tarde, mais tarde, mais tarde, mais tarde Cai, cai, cai Vai, vai, vai Eles não vão conseguir matar Não, esconde, esconde Eles vão tudo pra fora Driz, eles vão ter que sair Eles vão ter que sair Eles vão ter que sair Relaxa Puta Driz, eles tem que sair, Driz Ele saiu, Driz Ele tá lá fora Eu vi, eu vi Agora lá fora aonde? Lá embaixo Não dá de baixo com a refém Então não dá de baixo Olha, ele ali, olha Ele ali, olha Na parede Ele não pode subir Ele não tem rapel Ele não pode subir Ele não pode subir Feet shot, moleque Vai tirando, cuzão Foi boa, foi boa Eu curti Mano, essa foi muito engraçada Eu segui os caras, peguei a refém E meti o pé E aí ela morreu aí embaixo Mas os caras se fuderam muito Você ia dar do hit shot mesmo, né? É, foi bonito, foi bonito Essa eu curti Eu curti e brilhei de bug Que é o que a galera queria Então é nóis É, ok Eu como matei